Olá, muito bom dia! Na edição desta quinta-feira no TVE Esportes, você vai conferir a seleção gaúcha que participa de hoje até domingo do Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo em Santa Catarina. Grava a Taíce Dia no sábado a abertura do Campeonato Gaúcho de Rally 4x4. Tem ainda a final dos 100 metros rasos no Troféu Brasil de Atletismo e ainda no estúdio uma entrevista sobre o torneio de tênis que comemora os 159 anos do Leopoldino Juvenil. TVE Esportes está no ar! Muito bem, olá! E hoje a gente começa o programa como a gente gosta. Uma ótima notícia é que o tenista gaúcho Rafael Matos, número 42 do ranking mundial de duplas, garantiu há pouco um lugar nas semifinais do ATP 250 de Mallorca. A competição em piso de grama e que está sendo disputada no sul da Espanha. Quartas de final do torneio espanhol, Rafael Matos e seu parceiro, o espanhol Davi Vega Hernández, bateram a dupla formada pelo russo Aslan Karadzev e o belga Johan Vliegen. Triunfo por dois sets a um parciais de 3x6, 7x6 com 7x4 no time break e 10x5 no chamado match time break, ao final de uma hora e 36 minutos de jogo. Neste sábado, nas semifinais da competição, Matos e Hernández terão um osso duro de roer pela frente, os cabeças de série número 1, o salvadorenho Marcelo Arevalo e o holandês Jean-Julian Roger. Bom, a gente vai continuar seguindo falando de tênis, nas quadras de tênis, uma instituição que é muito tradicional aí no tênis, que é a Associação Leopoldino de Venil, que comemora os seus 159 anos de existência e com uma disputa durante este mês de junho das Copas ALJ, 159 anos de tênis nas modalidades adulto e infanto de venil. E para falar sobre a competição e também sobre o clube, sobre o tradicional clube de Porto Alegre, a gente recebe agora o Luiz Augusto Portal, vice-presidente de esportes do Leopoldina Juvenil. Bom, obrigado Luiz Augusto pela tua gentileza, seja bem-vindo aqui ao TV Esportes. A gente já falou algumas vezes aqui, mas eu queria que tu comentasse antes até de falar sobre a competição de tênis, falasse um pouquinho do Leopoldino Juvenil, que está comemorando os 159 anos e que a história do próprio clube se confunde um pouquinho também com a história de Porto Alegre, que comemorou recentemente os 250 anos, né, presidente, vice-presidente? Sim, sim, bom dia Marcelo, muito obrigado pelo convite. Sim, amanhã é o nosso aniversário, dia 24, estamos comemorando 159 anos, o nosso clube tem uma tradição muito forte na prática do tênis, e foi o tênis que projetou o clube, não só o clube, como a cidade de Porto Alegre, em nível nacional e internacional, né. Nós estatutariamente temos, assim, a predisposição de desenvolver a prática do tênis no nível de excelência possível, né. É claro, na condição amadora, né. Tivemos vários momentos de festejos, de projeção do clube, da cidade. Lembro, em 1966, na Copa Davis, que o nosso associado Thomas Koch e o Edson Mandarino venceram a equipe americana, de forma inédita, nas dependências do Juvenil, né. Fora isso, nossas quadras receberam, na antiga Copa Gerdau, hoje, Brasil Juniors Cup, tênistas do cenário mundial, que jogaram no Leopoldina, o Guga, Davi Nalbadian, Tsongá, o Juan Martín Del Potro, dentre outros. Agora, recentemente, em 2019, o Borges esteve presente, acompanhando o filho dele na competição. Foi muito bacana, deu entrevistas, nos recepcionou, nossos alunos participaram desse momento. Esteve o Juan Carlos Ferreiro, treinando o Carlos Alvarez, que está aí despontando no cenário mundial, né. Então, isso nos enche de orgulho e de prazer, e, então, leva o nome do clube, o nome da cidade de Porto Alegre, como eu já disse, no cenário nacional e internacional. Muito bem. Bom, a gente quer falar um pouquinho sobre, justamente, esse torneio, o ALJ, 159 anos, do Budina Juvenil. Agora, recentemente, teve o torneio, os jogos do Infanto Juvenil, que se encerraram, foi de 16 a 19 de junho, né. Fala um pouquinho da avaliação dessa primeira parte, vamos dizer assim. Sim, nós, dando, como esse ano é o ano de 250 anos de Porto Alegre, nós elencamos algumas atividades esportivas e sociais, em alusão a essa festividade, né. Foi o caso da Copa de Verão, que ocorreu em janeiro, e agora, no mês de aniversário do clube, a Copa LJ Infanto, que já terminou, e a Copa Adulto, que está em andamento. São torneios que são abertos ao público, onde a gente conta com a participação de qualquer tenista, dos outros clubes, outras associações e agremiações. Há uma integração muito, muito saudável. Há muita procura. É uma maneira de haver um confronto e uma confraternização entre não sócios. Isso motiva bastante a realização desse torneio. Tivemos, na Copa que terminou, Infanto, 175 participantes, e agora, na Copa Adulto, 190. Estamos meio prejudicados com a situação de tempo, que não está ajudando, a chuva está sendo persistente, mas contamos com quatro quadras cobertas que permitem a realização desses jogos. Então, é um torneio já tradicional, que faz parte, inclusive, do calendário da Federação Gaúcha de Tênis. Muito bem. O Infanto teve, foram categorias de 8, 9, 10, 12, 14, 18, não, teve 16 anos também. 16 anos. 16 anos. E essa do, e agora dos adultos, é simples, dupla, feminino, masculino, como é que está dividido as categorias? Sim, esse torneio adulto tem que ser de 18 anos acima, então, a partir de 19 já se aceita a inscrição. Esse é um torneio que tem jogos de simples, em três categorias, e jogos de duplas, masculino e feminino, dividido por categorias de idade e de classes. Então, se tem uma inscrição avulsa, e há uma comissão organizadora que atribui cada inscrito à sua classe efetiva para poder estabelecer uma linearidade, uma paridade na competição. Sim, sem dúvida. Quando tu disseste que houve remanejamento, então, quer dizer, o torneio vai se estender um pouquinho mais em virtude da chuva. É possível, é possível que a gente tenha que estender em um dia ou mais para que possa se realizar todas as rodadas, em função das ruas. Ele está previsto até o dia 30 de junho? Até o dia 30, até o dia 30, quinta da semana que vem, era a previsão de encerramento. Então, vamos ver se o tempo ajudar, nós contamos com 14 quadras. Então, se conseguirmos aumentar o número de quadras para as partidas, pode ser que não seja necessário adiamento. Mas, se continuar a chuva, que há uma previsão de chuva até sábado, talvez temos que pensar nesse possível adiamento. Bom, além, claro, das atividades, que essa é uma atividade aberta, mas o clube também tem atividades alusivas, não necessariamente aos 250 anos de Porto Alegre, mas aos 159 anos, de tradição também, algumas atividades que são para os sócios. Sim, esse mês do aniversário teremos a atividade de bolão, por exemplo, um torneio interno aberto aos sócios. Teremos o dia aberto da patinação, que é uma atividade nova, que vem tendo bastante adeptos e tal. Então, qualquer associado vai ter a oportunidade de ser apresentado para esse esporte, praticar, enfim, de uma maneira lúdica, mas vai estar disponível. Teremos torneio de futsal, teremos uma competição de natação também interna dos sócios. Tudo em alusão ao aniversário do clube. De 159 anos. De 159 anos. Além do evento social. Também esse é um evento que aconteceu agora, que teve ingressos esgotados. Sim, será o nosso jantário e a festa de aniversário, que é nesse sábado, dia 25, onde foi sucesso de venda, ingressos esgotados, assim, rapidamente, em 15 dias da divulgação, vendemos todos os ingressos. Teremos, sermos brindados com um show inédito dos mestres, que é o Charles Master, antigo integrante da TNT, e o Ney Vansória, do Duas Cascaveletes, que vão fazer uma apresentação no nosso salão principal. Antecipado, a Laura Dalmas fará a abertura e, na sequência, o DJ Lê Araújo vai comandar a festa. Então, estamos bem, bastante expectativa também, a gente vai ser uma grande noite, um jantar e uma festa para comemorar esse aniversário. Muito bem, bem bacana. Vice-Presidente de Esportes da Associação Leopoldino Juvenil, uma associação, uma instituição que se confunde com a história aqui de Porto Alegre, dá-se dizer, de certa maneira, e faz parte da história de Porto Alegre, Luiz Augusto Portal, muito obrigado, parabéns, parabéns ao clube. Muito obrigado, eu que agradeço. Tá bom, valeu. Bom, hoje é o Dia Olímpico, data que marca a fundação do Comitê Olímpico Internacional em 23 de junho de 1894, pelo Barão Pierre de Cobertin. Nesta quinta também se comemora o Dia do Atleta Olímpico. E nosso parabéns chega com as imagens da mais clássica prova das Olimpíadas, os 100 metros rasos. Acompanhe a final disputada ontem no Troféu Brasil de Atletismo. Começou, vamos para os 100 metros. Dada a largada, Luiz Gabriel dispara no meio, Felipe Bardi, Rodrigo Pereira também brigando. Olha o Rodrigo, Felipe Bardi, meu Deus, foi no último detalhe incrível. A disputa foi linda, 100 metros, eletrizantes, Rô, e aí? Bardi. Felipe e Rodrigo estavam juntinhos ali, hein? Meu Deus! Olha o Eric aí também no detalhe. A galera vibrando muito no Newton Santos, no Engenhão. Que prova espetacular. 10-12, 10-13. Que prova. Muito bem. Bom, e a Seleção Gaúcha disputa a partir de hoje o Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo, nas modalidades Kirugi e Ponsai. Bom, a competição vai até domingo na cidade catarinense de São José. O treinador da equipe, o mestre Alex Prestes, fala da importância do evento. A delegação gaúcha hoje conta com 76 atletas, divididos 62 atletas na categoria, na modalidade Kirugi, que é luta, e 14 atletas na modalidade com C. Eles são divididos em categorias de infantil, que são dos 9 aos 11 anos de idade, na categoria cadete, que é dos 12 aos 14 anos, na categoria júnior, que é dos 15 aos 17 anos, na categoria sub-21, que é entre os 17 e os 21 anos de idade, e na categoria adulto, que é dos 18 para cima. E também temos a categoria master, que é acima de 30 anos. O evento, ele vale 20 pontos no ranking nacional, ou seja, é o maior evento do Brasil. E o campeão, ele tem vaga direta ao grande slam nacional do ano que vem, que vai formar a seleção brasileira de 2023. Além do mais, também os atletas, até terceiro colocado nesse evento, podem ficar contemplados para o Bolsa Atleta do próximo ano. Então é bastante importante essa competição para os atletas gaúchos, e tem quase 1.200 atletas do Brasil inteiro. E neste sábado acontece a abertura do Campeonato Gaúcho de Rally 4x4, ou seja, de velocidade, perícia e muita lama, né, em trechos aí da área rural de Gravataí, na região metropolitana da capital. E mais detalhes a gente vai conferir nesses depoimentos aí dos organizadores da prova. Estamos aguardando todos os aventureiros a partir das 8h30 no shopping de Gravataí, conhecendo as máquinas, conhecendo os pilotos, os navegadores, e a prova vai se desenrolar aí pela área rural de Gravataí, no loteamento Prado, também uma pista muito legal, que vai ter duas tomadas de tempo dos competidores, e depois os mesmos retornando a partir das 14h, mais ou menos, para o shopping e o hotel em anexo. Já vão chegar as máquinas aí todas sujas, embarradas, e na sequência a premiação da etapa. Então quem quiser participar, conhecer as duplas, conhecer os carros, e até assistir a prova, é nosso convidado. Estou aqui em Gravataí já iniciando os trabalhos de conferência de prova da abertura do Campeonato Gaúcho, e já estou no clima, né, embaixo da chuva, trabalhando. Estou aqui no Prado, aqui vai ser a largada da primeira prova. O Prado, para quem não conhece essa região aqui, são mais ou menos 10 quilômetros de especial, depois a gente vai para as estradinhas do interior, para chegar num reflorestamento muito bacana de eucalipto. A dinâmica lá é outra, depois a gente sai do reflorestamento, pega as estradinhas do interior e vem para o Prado novamente, onde a gente vai encerrar a prova. Vai estar bem seletivo, várias dificuldades, tem bastante pegadinha. Para quem está começando, vai ser diversão, com certeza, porque o terreno vai estar molhado, mas sempre visando a segurança, tá? Não vou botar média para fazer nenhuma loucura, então fiquem tranquilos. Bom, e você já sabe, né, para entrar em contato com a gente, enviar sua sugestão de pauta, é só mandar a mensagem para esse endereço de e-mail que está aí na tela. Acompanhe também a programação da página da TVE na internet. A gente volta amanhã, ao meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho